Tá, eu acho que esse é o momento certo de me voltar, né? Eu preciso ver as coisas e, olha, eu vou tentar entrar pela passagem secreta que eu mesmo saí e fiz, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque talvez eles ainda estejam lá. Ou talvez eles estejam aqui embaixo, né? A casa tá ali. Parece que eu não tô vendo nenhuma movimentação, nenhum barulho e tal, sabe? Então, eu acho que eu consigo voltar mais tranquilo. Vamos lá. Olha, vamos devagar aqui e tomando muito cuidado, né? Talvez pode ter eles aqui, ó. Vamos armado, olhando sempre pra ver se eles não estão em algum bloco aqui do lado. Tipo, se tem alguma entrada e eles estão escondidos. Eu não tô ouvindo barulho de ninguém, sabe? Então, eu acho que talvez eles estejam bem longe daqui, né? Tá, eu vou ter que tentar voltar e entrar pra minha base. Mas a porta tá quebrada, eu vou ter que fazer outra, né? É, e por enquanto aqui parece que não mexeram em nada. Só a prisão ali que a gamatina, pelo jeito, foi libertada. É, parece que eles não mexeram em nada. E outras coisas, né? Não tem nada pra eles levar aqui, porque ainda não tem nada pronta. A única coisa que eles deveriam ter levado é esse negócio de sangue, tem alguns mísseis, tem armas. É, eu acho que só isso. Tirando isso, eu acho que eles não teriam nada pra levar. Comida eles não comem mesmo. O laboratório não tem nada demais pra eles levarem. Só tem coisas que são essenciais se a gente fizer, né? E eu e a cientista não conseguimos fazer nada. Ah! É verdade! A cientista! Eles levaram a cientista, é verdade, é verdade! A gamatina já tava brava com ela, então isso significa que talvez a gamatina levou ela. Junto com o ex-amigo, né? Ah, e tá, deixa eu tentar pesquisar. Ah, eu lembro de ter dado um celular pra cientista. É, isso mesmo. Eu lembro de ter dado um celular pra ela, então agora eu vou tentar... Como que eu posso falar? Eu vou tentar, tipo, rastrear ela pra ver se eu consigo saber onde ela tá. Tomara que pelo menos ela esteja com o celular, ou talvez ela se assustou, né? E aí ela fugiu. Então com o celular eu vou conseguir rastrear ela. Beleza, vamos lá. Ah, aí eu pedi um roteador pra ela e ela não trouxe. Tá, eu vou ter que rotear do meu celular. Pronto. E agora eu vou ter que procurar aqui. Ah, tem a pasta da vampira. Application data, home. Proteta. Ok. Eu passei pro meu celular o arquivo. Agora eu vou... Vou rastrear ela, né? Já tem aqui o caminho. Eu preciso somente ir atrás dela. Tá. Pelo jeito, parece que ela tá aqui perto. Então ela deve ter somente se assustado, sabe? E deve ter fugido. Aparece que ela tá dentro da montanha russa, mas... A montanha russa tá fechada. Então ela deve tá bem assustada e deve tá aí no meio, né? Já sei. Vou subir aqui e vamos lá, né? Aí. Ah. Calma aí. Deixa eu subir num lugar melhor, mas parece que ela tá conversando com um ex-amigo. Será que ele... Tá prendendo ela? Ai. Beleza. Consegui. Consegui passar pro outro lado. E agora... Ai. Tem que tomar cuidado pra não cair. Aqui. Quietinho. Onde eles não conseguem ver. É. Vou ter... Eu tenho que tentar ouvir o que eles estão falando, né? É. Eu acho que... Aqui não dá pra ouvir. Eu vou ter que vir pelo lado de trás ali. E bem quietinho. É. Vamos lá. Ai, 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 ai. Eu não acredito. Será que ele prendeu ela? Ou será que ela tá aí por livre espontânea vontade? Se for por... Pela vontade dela. Se ela estiver aí, então significa... Que alguma coisa bem errada está acontecendo aqui. E aconteceu grande parte já. Pelo simples fato dela tava dentro da minha base. É. Tá. Eu vou ter que tentar quebrar essa daqui. Porque mais pra frente ali eu não posso fazer barulho. Aí. Deixa eu colocar. Colocar até a planta aqui. Pra não... Dar nenhum problema pra mim. Tá. Eu vou ter que vir devagar. Pra ver se eu escuto... Eles conversando. Ai, aqui. Aqui já vai dar pra mim começar a ver eles. Agora, pra me ouvir, eu tenho que chegar bem perto. Aqui. Tá. Aqui já tá bom. Olha aí, ex amigo. Eu sei que você tinha me mandado ir lá e ficado de vigia. Eu sei que eu era um plano seu e da gamatina. Pra tentar vigiar ele e saber os planos dele, né? É, mas o... O que eu fiquei sabendo são coisas relevantes. Ele ainda não conseguiu fazer nada. Eu tava lá. Ih, quase tava conseguindo. E aí vocês apareceram. Estragaram tudo. Ai, ai, ai. Vocês são péssimos aliados. Porque se vocês não tivessem aparecendo e estragado tudo, eu ia saber de tudo que ele estava fazendo. Que ele ia fazer e tudo mais. A gente ia ter uma carta na manga. Ai, eu não acredito nisso. Eu tinha quase certeza disso. Mas eu não sabia que se tratava de plano do ex amigo e da gamatina também. Eu sabia que essa cientista, ela tava lá pra me vigiar e trabalhava pra alguém. Mas como ela falou que ela era, tipo... Que o ex amigo tentou matar ela, entendeu? Morder ela e tudo mais. Então eu não sabia que vinha do ex amigo o plano. E que eles tinham meio que falsificado toda essa briga. Toda essa graça. Então, eu tava por fora de muita coisa, né? Então, eu acho que eu posso tentar fazer algo diferente. Eu posso tentar... Ainda, se ela tentar voltar. Manter ela por perto. E depois eu... Eu dou o checkmate, né? Eu tiro ela de perto. E vou tentando usar ela. Porque é isso que ela tá fazendo comigo. Ela tá tentando me usar pra saber informações e tudo mais. Então, eu preciso... Tentar... Usar ela também. Ai, eu só não tô me aguentando de tanto sono que eu tô agora. Só que a minha mente não consegue parar agora. Porque foi um baque, né? Tipo, eu descobri algo que... Pode mudar totalmente. Porque ela era uma pessoa que ia me ajudar com os processos científicos. E agora, meio que eu não vou poder utilizar a ela, a ajuda dela e tudo mais. Porque tudo que eu falar pra ela dos nossos planos vai ser transmitido pro ex-amigo. Eu posso fazer o seguinte, então. Passar alguns planos falsos pro ex-amigo. E... Eu não tinha visto que tem uma vampira aqui. Tá, 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 tá. Talvez... É uma infiltrada do ex-amigo. Eu vou voltar aqui depois. Eu vou vir pra dentro da minha casa. Tá, deixa eu ver se não tem ninguém aqui também, né? Deixa eu ir... Aqui tá aberto esse vidro. Aqui parece que não tem ninguém. E aqui embaixo tem outra pessoa. Ah, e a minha casa, ela não tá segura também. É, eu vou ter que tentar ir pra passagem secreta, é. Eu vou utilizar a passagem secreta pra pensar algumas coisas agora, né? Como tem uma cientista também dentro da minha casa, parece. Deve ser amiga dela. Então, talvez deve ser enviada do ex-amigo. E tem uma vampira dentro da minha base, que ela tava até escondida, né? Então, o que acontece é que eles tão tentando me vigiar. Porque eles tão com medo e tão tentando... Saber alguns planos meus e tudo mais, né? Então, o que a gente tem que fazer no momento é... É... Tentar despistar eles. Passar informações erradas e tudo mais. Pra que eles corram... Atrás de uma coisa que nem existe, né? No caso, eu passo um plano. E aí, eles correm atrás desse plano. Enquanto isso, eu vou fazer no plano correto, né? É isso que eu devo fazer. Então, voltando pro meu raciocínio... Eu acho que... O ex-amigo, ele tá um pouco... Inseguro, né? Acredito que ele tá um pouco inseguro. Porque, se não, era pra ele saber tudo que ele iria fazer. E não mandar pessoas me vigiar, né? Ele deveria confiar nele mesmo. Do mesmo jeito que eu tô confiando em mim mesmo. De não mandar ninguém lá pra vigiar ele e tudo mais. Então, agora deu pra perceber. O ex-amigo, ele tem muitas pessoas trabalhando com ele. E eu... Preciso também ter pessoas pra trabalhar junto comigo. Porque se eu não conseguir... Isso vai me afetar. E o problema agora é... A gamatina estando do lado dele... Significa que... Ela vai mudar os pensamentos dela. Então, tipo, ela não vai começar a lembrar muito de mim. Porque ele vai encher ela daquela sopinha de sangue. É... Ela não vai lembrar muito de mim. E ela vai continuar naquela sede insaciável. De tentar me morder. Pra que... Desequilibre os lados. E ele comece a comandar eu também. Porque eu virando vampiro... O único motivo que eu não quero virar vampiro pra viver junto com a gamatina... É porque se eu virar vampiro eu vou precisar de sangue. E o ex-amigo, ele é o único que tem tipo sangue infinito. Que é aquelas sopas. Então, eu vou ter que tomar uma hora ou outra... Se eu não conseguir caçar ninguém. E aí E aí E aí E aí E aí